Vamos lá, meu queridão. Estamos aqui. Três ninjas. Kickbox ou kickbox? É alguma coisa do tipo. Nunca joguei na minha vida, né? Nunca joguei na minha vida, né? Vocês estão fazendo uma boa coisa nova. Tem um rock, um coach, um plunto, um rock. Moral, na moral. Olha o mestre aí, velho, na moral. Nossa, três ninjas, tá meio esquisito, velho. Não é isso não, velho. Moral, não vale não, velho. Agora que tá passando muito rápido, as letras tão muito separadas, velho. Olha o rock, na moral. Na moral. Toma, 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 toma. Isso. O que que foi isso? Ué, não entendi, velho. O que é isso? É, tudo e deu nada, velho. Se você quiser continuar jogando, start, bora, velho. Não, não vem com esse papo de se cortar na tela, não, velho. Chega, pelo amor de Deus, velho. Vambora, meu cara. Ah, naquela pedra ali eu tô mudando. Ah, tem uns espinhos aqui, velho. É isso? Que isso, maluco? Como é que eu corro, velho? Não sei jogar, mano. Não sei jogar esse aqui, velho. Nunca joguei esse aqui quando era criança, velho. Esse daqui específico não é, velho. Pô, mas... Perdidinho, velho. Perdidinho, perdidinho, velho. Nunca joguei esse aqui quando era criança, velho. Tipo, ele tem uma jogabilidade interessante, velho. É, cara, mas eu não tô entendendo o que que eu tô tomando dano, velho. Sobe na corda, cara. Sobe na corda. Não sobe na árvore, não, velho. Mas vai tomar toda hora. Eu tô tomando dano. Eu tô tomando dano. Eu tô... Eu tô tomando dano. Caraca, eu nunca joguei esse aqui na minha época, velho. Ah, eu tô meio perdido. Tipo, eu tô achando difícil identificar os... Os negócios ali, velho. Na moral, na moral. Vambora, velho. Vambora. Eita, cacete. Antes de eu ir ao Japão... Ah, antes de eu ir ao Japão... Se lembre de que eu lhe ensinei. Concentração, restrição, controle... Comunidade quando eu se lembre da origem... Coração, corpo, mente e espírito. Eu também vou achar ele destruir oito... Oito bobos de treinamento. Portanto, não é de parar até você... Ah, deve ser isso. Aí, sabe quando você tá jogando? E você tá perdido? Isso aí, velho. Tá perdido, velho. Mas tô jogando. Aí, já foi um, velho. Isso. Ah, jogou uma assadaga venenosa. Saquei, velho. Filantra. Que isso, cara? Na moral. Coisa ali, não tem? Vira pra cá, vira pra cá, vira pra lá, ó. Isso. Bora. Na moral, o bicho tá me acertando sem parar, velho. Uma hora, continua, não para, não, velho. Caraca, volta tudinho, velho. Que isso? Na moral, velho. É legal da árvore. Ô, na moral, velho. Pelo amor de Deus, segura na corda aí, velho. Ele não segura na corda, velho. Segura, não segura. Caraca, velho. Vai lá, nada, velho. É, tem... Kickback, o nome. Kickback, velho. Que nojo do jogo, velho. Para, velho. Agora esse troço, velho. Muito demais, velho.